Música Aqui a Coronel Correa, a saída, doutor André, nós temos as paradas de ônibus aqui, por exemplo, né? O Baiano quer de transporte alternativo, sabe muito bem aí, para estacionar ali do lado da esplonada, está uma complicação. E aí vem as multas, se demorar muito, eles multam, né? E eles estão aí para fazer o seu trabalho disciplinar. Então é onde é que entra a regiandia de trânsito, né? Essas paradas de ônibus tinham que ser revistas, né? Porque já não dá mais para ficar onde elas estão. Parou o carro ali, parou o ônibus ali, da Vitória, do transporte alternativo, do lado ali da loja esplanada, pronto, já complicou, já parou o trânsito. Está difícil, né? É necessário ver aonde que fica, aonde que seriam essas paradas. São paradas que têm apenas uma plaquinha. Nós não vemos aqui numa estrutura assim, por exemplo, uma época dessa de chuva, as pessoas ficam assim, aguardando o transporte. Não tem um amparo, não tem um local bem adequado, né? Para dizer, não, isso aqui realmente é uma parada de ônibus, né? Isso em toda a cidade a gente não vê, né? Então, é a hora do município, do secretário de competência, né? Dessa parte, revê-se. Porque nós estamos realmente aí a ver navio, né? Pastor João.